Estou em tratamento para o pânico e TAG. No centro espírita foi-me falado que tenho mediunidade, mas nunca percebi nenhum indício disso. Isso é possível ter mediunidade ostensiva sem ter nenhum sintoma? De repente, as pessoas disseram que você tinha mediunidade, você está dizendo que ela é ostensiva, porque mediunidade até o Rubens tem, divina tem, que todos temos mediunidade, sendo alguns muito raro não ter dela nenhum rudimento. Tem algumas pessoas que não têm dela nenhum rudimento. Estou rindo aqui, é fefeceiro de Deus, é de mim, da divina. E o Jorge? Estou entre aqueles que não têm nenhum rudimento. Então, assim, a gente, de repente, pode ter uma mediunidade, mas ela não é uma mediunidade tão ostensiva, mas é uma sensibilidade, uma impressão, algumas percepções, algumas sensações que se tem. Não é uma mediunidade maravilhosa, mas é uma mediunidade que ajuda a gente na tarefa para realizar. Então, de repente, alguém pode ter dito para você que você tem mediunidade, porque todo mundo tem. Sem que necessariamente seja uma mediunidade ostensiva. Uma segunda hipótese é que tenha sido definido que a sua característica que você colocou, do transtorno de ansiedade, e do outro que ela colocou, que eu não vi. Além do TAG, estava o quê? Não sei. O pânico. Tem uma outra dificuldade. Pânico. É, pânico. E o TAG? Talvez eles queiram dizer que o pânico e o TAG sejam motivados por uma causa obsessiva, mediúnica. Alguma entidade, através dos canais da mediunidade, promove em você essa perturbação de pânico, essa perturbação de ansiedade. E aí você diz, mas eu nem percebo mediunidade. A sua mediunidade pode estar sendo expressa exatamente nos transtornos que você tem. Não estou vendo a minha mediunidade. Você não tem síndrome do pânico? Você não tem TAG? O que talvez a pessoa queira dizer a você é que esses transtornos possuem a sua causa nos canais da mediunidade que permitem que os Espíritos assimonem. Certo ou não, tem uma coisa que você pode aproveitar dessa informação, que é o seguinte. Quanto mais harmonizada estiver a sua vida, menos gravosos terão os seus episódios. Se você estiver bem emocionalmente, os seus episódios de pânico deverão ficar mais esparçados. Então, se você harmoniza a sua vida, a tendência é que a sua condição de desequilíbrio, de emoção, fique mais brando. Então, a ansiedade diminui, a síndrome do pânico fica mais tranquila, porque você se harmonizou. Se você se desarmoniza emocionalmente, você fica frágil espiritualmente e as entidades, valendo-se dia dos canais de mediunidade, que você possa ter maiores ou não, mais largos ou mais estreitos, mas os canais mediúnicos podem ser usados pelas entidades que querem lhe perturbar. Então, muito provavelmente, quem lhe disse isso, quis lhe dizer o seguinte. Se equilibre, mantenha a sua serenidade de espírito, procure manter a calma nas suas questões, para que os espíritos tenham menos acesso aos seus canais mediúnicos e promovam o agravamento das suas crises, tanto de pânico como de ansiedade. para que os espíritos tenham menos. Então,